Claudio Russo, meu parceiro, meu amigo, de volta a Portela, seja bem-vindo, a casa é sua! Zé Luiz, 30 anos de parceria e há 23 anos espera esse reencontro. Você sabe que eu nunca neguei minhas raízes. Coração vai transportar esse rio que ficou na minha vida. Canta, Vitória, canta que a Portela quer te ouvir. Portela, mesmo depois de tantos anos, Ainda me lembram seus encantos Em lindas noites de luar. Portela, mesmo o filme Caetano, A impotência do seu manto, Azul infinito a brilhar. Tirando nas mãos de Dodô E a velha quadra elegante a cantar. A rima do compositor Em abunaíba no círculo mar A luta de quem não tem medo A força de clara brincando na areia Na cifra do meu samba enredo A luz de candeira A luz de candeira Pega na barra da saia Entra na roda pra dançar A ciranda Quem fez o círculo da passarela A vira, oi, foi seu Natal que chegou Pra me ser demanda O mesmo cheiro de mato Daquela terra molhada Onde o chá se assentou seu fundamento Mãe, o chum com seu alento fez morada Senhor de flota de melodia Me ensinou que a monarquia Usa chapéu para na mar Portela Portela Rio que ficou em minha vida Não por acaso se tornou a preferida E fez de mim um de seus grandes orixás Portela És minha águia alvaneira São Paulo, Benjamim de Oliveira E te amarei por mais sem nada mais Laiá, 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 laiá Laiá, laiá Eterno celeiro de gambas Laiá, laiá, laiá É sempre o amor Laiá, laiá A magia espada do céu Eu adoro Portela Vejo o tempo de tantos anos Ainda vivendo aos seus cantos Vem lindas noites de lua Portela Portela Vendo o lume de Caetano A hipocrisia do seu manto Azul infinito a brilhar Tirando nas mãos de Dodô E a velha guarda elegante a cantar A rima do compositor Remarco na rima no circo e no mar A luta de quem não tem medo A força de clara brincando na areia Na cifra do meu são benreiro A luz de canteia Pega na barra Pega na barra da saia Iaiá Entra na borda pra dançar Giranda Que fez o sininho da passarela girar Foi seu Natal que chegou Pra vencer demanda Pega na barra da saia Iaiá Entra na borda pra dançar Giranda Que fez o sininho da passarela girar Foi seu Natal que chegou Pra vencer demanda O mesmo cheiro de manto Daquela terra molhada Onde o chão se acertou seu fundamento Mãe, o chão se acertou seu fundamento Mãe, o chão se acertou seu alento Desmorada O senhor de toda a minha tem melodia Ensinou que a moraria Usa chapéu para a canta Portela Portela Viu que ficou em minha vida Não por acaso se tornou a preferida E fez de mim um de seus grandes orixás Porte no peito em ti Portela Em minha águia altaneira São Paulo, Benjamin de Oliveira Eu te amarei por mais sem carnaval Laia, 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 laia Eterno celeiro de banda Laia, 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 laia A majestade do samba Portela 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 Adoro